Aleluia Ainda disse Que Deus te esqueceu Mas ele não esquece O seu Que já está contigo Aí E já mudou O teu catebeiro Repreendeu o devorador Ergue agora A tua cabeça Vem, tome posse da vitória A tua bênção já Chegou Se você cair Ele te levanta E se você chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele é o Deus de ontem e de agora Declare que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima Atravessa o abismo Sai desse calabouço Seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre Já que é pra voar Ou agora nas asas do peito Pois a vitória é tua É tua É tua A vitória é tua Se você cair Ele te levanta Ele te levanta Ele te consola Ele te levanta Ele te levanta Ele te levanta Ele te consola Ele te consola Você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima Atravessa o abismo Sai desse calabouço Seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre Já que é pra voar Ou agora nas asas do peito Pois a vitória é tua É tua É tua A vitória é tua A vitória é tua Deus mandou eu te dizer Deus mandou eu te dizer Deus mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Pega a cabeça Pega a cabeça Deus mandou eu te dizer Eu te digo Eu te amo eu te dizer 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 Eu te amo eu te dizer